Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouve-seis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em março, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Quarenta anos, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Não entrarão no meu repouso. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Celebremos a Imaculada Conceição de Maria. Adoramos o Seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor.